A maçonaria é uma organização discreta que se mantém pública, com endereços oficiais, membros oficiais e sem intenção de se esconder. Ao mesmo tempo, mantém uma cultura de segredos que somente os membros da maçonaria poderão conhecer. Assim então surgiu uma lenda do que seria o último segredo da maçonaria, revelado somente para aqueles que atingissem o seu último grau. No vídeo de hoje iremos falar sobre Jabulon, o que seria o último segredo maçom. Salve, salve coelhinhos e coelhinhas, mais uma vez aqui no Esparável, e hoje a gente vai falar sobre os segredos da maçonaria, a gente veio para fofocar mesmo, para contar tudo o que acontece lá dentro. Eu e o Diego Black fomos lá dentro, filmamos, está aqui no celular, só que a gente não vai mostrar. É verdade. Porque pode dar B.O., então o que a gente vai fazer? A gente vai contar tudo agora. Mentira, tá? Porque vai que a maçonaria vê isso. É tudo mentira. A gente não foi para lá, a gente nem sabe onde é. A gente sabe sim, porque vocês fizeram e dá para ver, mas a gente vai fingir que não sabe, tá? Coloca o símbolo da maçonaria lá, então todo mundo sabe que fica o ponto maçom mais próximo, né? E hoje a gente vai falar sobre o segredo da maçonaria, que seria o Jabulon. Já ouviu esse nome? Jabulon. Vou explicar o que é hoje. Quero saber qual vai ser a meta de likes para esse vídeo. A meta de likes hoje eu quero 610 likes. 610 likes. E Jabulon, então, explicando, é um termo que supostamente seria utilizado dentro de alguns rituais maçônicos, principalmente naqueles que são feitos com os membros mais antigos, né? E é descrito como um nome composto formado por sílabas que são Jabulon. Traduzindo, basicamente são três nomes dentro de um só. Já deriva de Javé ou de Jeová. Javé é o nome hebraico para Deus que aparece lá no Antigo Testamento, então é o nome, literalmente, do Deus cristão. Bulon é associado a Baal ou Bel, né? Que foi adorado antigamente no Oriente Médio, incluindo pelos cananeus e pelos fenícios, e que naquela época era considerado o Deus da fertilidade e da tempestade, mas que com o tempo acabou sendo demonizado e atualmente relacionado às situações das trevas, do diabo. Ion refere-se ao Zíris, uma divindade egípcia crucial nos mitos de fertilidade, morte e ressurreição. Aqui a gente vê o poder da fertilidade naqueles povos daquela época, e a gente vê, então, dois deuses e o que hoje é considerado um demônio, né? E essas três cabeças, então, estariam no mesmo corpo, que seria a formação, então, do Jabulon. Algumas sociedades e algumas organizações acreditam no Jabulon como se fosse realmente uma existência, algo que existe e tudo mais. Mas a maçonaria acredita no Jabulon? Alguns documentos maçônicos antigos, como um manuscrito chamado Royal Archdegri, ou então Grau do Arco Real, são citados como evidências da existência da Jabulon, porque já nesse documento a gente consegue ver que eles falam, inclusive, do Jabulon na iniciação, que em algum momento eles falavam sobre ele, que eles falavam sobre quem era, como ter contato, como progredir com esse contato que teria com o Jabulon. Mas a verdade é que se você falar com um maçom, basicamente ele vai falar que o Jabulon é um símbolo de todas as religiões, de qualquer deus, né? Que ele pode representar qualquer religião que seja ali. Tanto é que a maçonaria cobra que a pessoa tenha uma religião ao entrar lá. Tem que acreditar que tem um criador, que existe um ser supremo e tudo mais. Não importa qual a sua religião. Ah, eu acredito que tem mil deuses, ok? Eu acredito que Deus é essa formiga, ok? Eu acredito que Deus é... ok. Se você tem uma religião, se você tem alguém que você acredita que seja o grande criador, que seja essa grande existência, tudo bem. Mas eles não querem também ditar qual que vai ser a religião. Então não faria sentido eles terem um deus, entendeu? Tipo, ter o Jabulon como um deus, né? Então o Jabulon seria um reflexo da busca maçônica pelo conhecimento universal e pela verdade. Ou seja, o maçônico estaria disposto a, por exemplo, falar sobre uma combinação de três religiões, que não tem nada a ver uma com a outra. Uma egípcia, uma doente médio e o cristianismo, né? Então, na opinião de muitos maçons, eles seriam vistos como um símbolo de harmonia, de convivência, né? Mas é um tema realmente bastante confuso, porque basicamente a gente tá falando de maçonaria, e a maçonaria, como a gente falou, não é secreta, mas é discreta. Então, tipo, ela tá lá, a gente sabe onde tá a loja maçônica, onde fica esse local, mas a gente não sabe o que rola lá dentro, né? Então a gente não consegue confirmar de fato o que rola lá por dentro. E algumas lojas maçônicas já vieram falar que não existe em nenhum momento a presença do Jabulon e algum ritual ou crença dentro da maçonaria. Inclusive, tem gente que acredita que o termo pode ter sido plantado dentro da maçonaria pra criar essa imagem de que eles estariam, de alguma forma, profanando três deuses ao mesmo tempo e três crenças ao mesmo tempo. Então, tem uma postura de parte da maçonaria de negar qualquer envolvimento com esse símbolo, com esse segredo, né? Com esse ser místico. Mas, por outro lado, a gente teve a denúncia de um Papa, o Papa Leão XIII, que denunciou a maçonaria como uma conspiração satânica. Ele escreveu uma carta em 1884 e falou que naquela época a maçonaria era uma conspiração satânica contra a Igreja Católica. Então, já linkando a maçonaria naquela época a algo que seria das trevas. Bom, pra alguns, Jabulon seria apenas um segredo e esse segredo, então, seria passado pra aqueles que são os mais sábios, que já estão preparados pra lidar com ele e, basicamente, seria um contato direto com esse ser que poderia dar poder pras pessoas aqui na Terra. E por isso, então, que as principais potências do mundo e os principais líderes estariam hoje dentro da maçonaria. E na tua opinião, Jabulon, o que seria o Jabulon? Seria realmente um Deus que eles acreditam? Seria um símbolo de todos os deuses e religiões que estão ali dentro? Seria um caminho lá, um segredo que alguns têm contato e é algo que realmente existe na prática, não é que eles acreditam, existe e por isso que eles têm poder? Até onde tu acredita? Eu pensei de duas formas. Eu pensei que pode ser um ser, que nem tu falou no começo, que seria a mistura de todas as religiões e tudo mais. É o Deus deles. Isso, traria a harmonia, digamos assim, né? E eu também pensei num livro, mano, como se fosse a Bíblia, alguma coisa assim, o Jabulon, tá ligado? O Jabulon. É, que daí você possa ler e aí dele você extrair o conhecimento e entendimento de todas as coisas e até mesmo da vida. Se tu cruzasse os três ali, né? As três entidades, né? Sim. Todos os textos e tal e tentasse pegar só o que se repete, talvez poderia ser um terço de Jabulon. Isso é verdade. E esse nome, muita gente deve estar ouvindo e pensando, Jabulon, Jabulon não é Jabulani? Não, não é Jabulani. Jabulani era a bola da Copa da África do Sul, certo? E o nome realmente é parecido. Tem um monte de teoria da conspiração falando que é por conta desse ser. Porque o nome foi dado de Jabulani. Mas, na verdade, é um apelido que o Junesburgo tem. É uma homenagem ao apelido. O Junesburgo tem o apelido de Joburg. E por isso eles deram o nome pra bola de Jobulani. Lá é Jobulani, não Jabulani como aqui, né? Mas uma curiosidade é que assim como na maçonaria, né? Aqui também foi utilizado como um símbolo de união. Tanto é que na bola a gente tem 11 cores que representam 11 tribos que existem na África do Sul e os 11 idiomas oficiais do país. Então é de novo um símbolo de união, mas é só uma coincidência de um nome com o outro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta pra gente um tema que você quer ver em breve no espalhado, beleza? Tamo junto, valeu a nós! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!